Paz, salvação e vida eterna e graças do Altíssimo para vocês, do Pai, do Filho e do Espírito Santo da Verdade, Yeshua, Cordeiro Divino, Emanuel. Foi uma visão, um sonho que foi tido esses dias. Foi sábado que eu relasco com a igreja mais... No sonho eu falo, a igreja mais certa hoje, mais obediente na Terra. Que está tendo, Deus falou, a igreja do Cordeiro, claro. A igreja do Cordeiro com o pastor, que está o pastor ali sendo usado pelo Cordeiro de Deus, pelo Filho de Deus. A igreja pentecostal do Filho de Deus com o pastor Eduardo Santo. Falou na visão e sonho. Daí também mostrou assim, existe a minha vontade perfeita. No sonho, naquela visão, falou assim. E existem aqueles que obedecem. Muitos ensinam o meu, mas ainda não estavam na minha vontade perfeita. Mas falou assim, o que mais está correto hoje, o que mais obedece a minha palavra, falou bem assim ali no A Visão e Sonho. É a igreja do pastor Eduardo Santo, tem no YouTube aí, o nome da igreja é a igreja pentecostal do Filho de Deus. Mas irmãos, não idolatrem denominação. Não idolatrem denominações. O Senhor falou, há muitas pessoas, levou a ver o inferno e o céu, enrebatamentos em espírito, uns acordados, uns estavam mortos, uns visões em sonho. Que lá estavam idólatras de denominações, de religiões falsas e de denominações também. Mesmo que a denominação certa, que o Cordeiro abriu, estavam idólatras de denominações no inferno. Estavam lá idólatras de placas de denominações no inferno. Então, cuida. Mas a igreja mais correta, mais certa hoje, o Senhor falou, que mais me obedece, eu vim no sonho. Igreja pastor Eduardo Santo, igreja pentecostal do Filho de Deus. Graças ao eterno Criador, o Filho Yeshua, Jesus, Emmanuel, eu devolvo o dízimo, a oferta lá. Estou vendo o retorno e os bons frutos que vindo do céu, o retorno, dando para mim o Criador e para minha família, meus parentes. Amém? Yahshua, o Criador eterno, o salvador divino que venceu a morte, que venceu o mundo, que venceu o maligno. Vos bençoe e cele para a vida eterna e a salvação. Estejais dele e a verdade dele, do Divino Criador, do Filho e do Espírito puro em vós. Ele é humilde e manso de coração. Aprenda dele e serão perfeitos. Do Cordeiro que venceu a morte, do Emmanuel divino. Yahshua, Yahshua, Yahushua, Aleluia. O que habita na palavra, Aleluia. O Yahshua, tem poder e tem misericórdia. Amém.